Música Olá malta, muito bem-vindos a mais um vídeo com a ONU TV, meu nome é o Marcos e hoje vamos para a Falperra. Já estamos quase a chegar a Braga, a viagem correu bem. Este é o Elton, diz olá às pessoas. Olá pessoas. É o meu co-piloto, barra assistente, barra mecânico, barra companheiro. Como vocês já reparam, não estamos no Picanto. Picanto ainda não pode circular em estrada. Vai poder na próxima prova, se o nosso senhor quiser, para já ainda não dá. Estamos de Kia, mas não é Picanto. Vais tratar daqui da coisa? Que assim fica em vídeo para as pessoas verem quem é que paga. Hoje é dia de verificações técnicas e administrativas, seja lá o que isso for. Portanto, toda esta série vai ser um bocinho também de aprendizagem para nós não percebemos nada disto. E portanto, vamos ver o que é que é. Ele só começa para aí, às 4 da tarde. Nós somos aparentemente o número 133, aqui de todos os carros da Falperra. E na hora que nós chegámos, já vamos tratar de ver como é que aquilo está. E amanhã é que vai começar a festa. Portanto, amanhã temos duas subidas de treino e uma a tirar tempo. E depois num domingo talvez a mesma coisa. E depois duas subidas que contam. Tira-se a melhor para a classificação geral. Eu nunca fiz uma rampa. Não faço a mais pequena ideia como é que é o ambiente. Eu nunca assisti uma rampa. Agora estou a pensar nisto. Ontem estive a treinar. Ontem estive a treinar no simulador. Portanto, já sei as esquerdas e direitas mais ou menos. Os gajos que fizeram o simulador não se enganaram. E vai ser giro ver se aquilo realmente bate com a realidade ou não. Vai correr bem. Vai correr bem. Estou ainda a acabar as pipoquinhas aqui da TT. Fazem muita companhia e não estão a patocinar. Portanto, vai ser das poucas marcas que eu vou mostrar aqui que não patocinou esta série. Esta série só é possível graças aos ossos fantásticos patrocinadores que tornaram isto possível. Vou mostrar-vos o que é que é a talha que a gente traz. Olha para isto. Aqui. Carregadinha até cá atrás. Isto depois, no picando, vai ser um problema trazer isto tudo, parece-me. Mas, para já, o silo está a se aguentar com isto de boa. Já encontramos o hotel, basic hotel lindo, aqui perto de uma autopista. Portanto, agora vamos descarregar as coisinhas todas. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Olha isto. Isto não tem espaço. Não tem há tomas e o resto do quarto. Onde é que está? Não tem muito espaço. Não sei o que vai dar a ser para dormir aqui com outro gajo. Mas... Temos focado na corrida, não é? Vamos focar na corrida. Já podemos cargar aqui os carros. Já podemos cargar aqui os carros. Olha tão lindo que ele está aqui. Agora estão descarrados os carros tipo GTR. Está ali atrás. Vou mostrar ao GTR para vocês verem a categoria. Aqui é... Parecendo que não, capa um bocinho mais de atenção. Está grande no cenário. Está grande no cenário. O que é que achas de um carro aqui? Lindo. 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 Estão descansando. É Jorge? O número da rampa é diferente do nosso número de corrida do campeonato. Aqui na rampa somos um 133. Veja para aqui. Agora vamos fazer aqui a parte das verificações técnicas. Já pusemos autocolandos no carro. Já somos o 133. Maravilha. Só não vou dizer para vocês apoiarem o 133 porque quando estiverem a ver o vídeo, o carro já passou. Portanto, já não há carro para apoiar. Agora, é esperar pela nossa vez. Isto é um processo um bocado secante. Ser piloto e ser anarquim das corridas. Porque estamos aqui desde as 4 da tarde à espera da nossa vez. Para o autoculandos. Para o suporte da GoPro ali em cima. E agora, depois da verificação, temos que ir para um parque fechado onde os carros vão pernoitar. Vamos fazer verificações. Porque eu não faço ideia que é que seja, mas devem ser pessoas a olhar e ver se as portas batem bem. Se os símbolos ali do picante estão bem alinhados. Se não está a fazer muita emissão de gases. É coisas dessas que eu estou à espera. Provavelmente isso. É, não é? Se já vão implicar que eu não ter antena do carro. Autocolandos nos vidros sem ser os estritamente necessários. Portanto, estamos a arrancar autocolandos nesta fase. Temos que afinar cintos. Já validámos o capacete, o equipamento, o piloto. Está tudo bem. Portanto, estamos absolutamente legais. O carro. O que é que estávamos nisso? Precisávamos uns toquecinhos. Tirando isso. É como ir à inspeção. É bem entusiasmante isto das corridas, digo-vos já. Não está lá à espera que fosse tanto. Está-me a bater aquela soneirazinha de ter levantado às 7 da manhã. São 7 da tarde. O que é que eu fiz até agora? Praticamente nada. Podia estar a editar vídeos. Podia estar a filmar ensaios de clássicos. Podia estar a fazer tanta coisa. O que é que eu estou a fazer? Dentro de um picante. Paradinho. À espera. Que a malta implica os autoculentes. Agora que já teve aqui os carros em exposição e que já começou a chover. O que é que a gente vai fazer? Vamos para cima para os parques onde os carros vão pernoitar. Os parques fechados. Que é aí que eles vão ficar durante a noite. Não sei se é no cimo da falperra ou na base da falperra. Portanto eu vou aqui atrás do comboinho e seja o que Deus quiser. Sendo que o meu carro está mega na reserva. Portanto a ver se eu não fico apiado a meio. Não é? Porque esta chuva não me está a apetecer. 6h da manhã. Dão ver os olhos? Veja. Resumo do dia de ontem, que ontem foi assim um bocadinho intenso. Subimos para as 8 da noite para cima, perdi-me do Elton, tive à chuva, tive que ir a apanhar a boleia para baixo, fiquei sem bateria no telomóvel, tive que informar o Elton que tinha-me vindo embora do telomóvel de Araújo, encontrá-me daqui, comemos às 11h30, meia-noite um hambúrguer mal amanhado, e são 5h30 da manhã este chá de coelhos para a prova. Vamos embora? Vamos então, alegria. Já chegámos cá em cima, estão 7 graus, está tudo de meado, vamos preparar as coisas para 8h, 8h30? 8. 8h, 8h fazemos a primeira subida, vou muito a devagarinho malta, não me esquecer a desiludir, mas eu vou só, está bem? Vamos lá embora. Primeira subida de treino, das 9h da manhã, correu bem, está muito molhado, pneus são novos, estão cheios de goma, portanto eu não queria fazer merda. E o que é facto é que não fiz. Então eu não fiz assim um tempo particular. Em 16 carros que subiram, fiz o décimo tempo. Só veio para aí 20 e tal segundos do primeiro, do Geão. Que é isso? Ramonha Velha Raposa. Agora, o que é que sucede? Apanhei bandeiras amarelas, houve alguém que lavrou-lhe um bocadinho de uma apequezinha e deixou terra para ser um todo de terreno, portanto leio duas bandeiras amarelas para ser aquilo devagarinho e depois é que voltei a meter terceira. Cheguei a meter quarta às tantas. Portanto agora vamos esperar aqui um bocadinho para comer uma buchazinha e a seguir às 10h vamos fazer a segunda subida de treinos. Está bem? Segunda subida destas, com um bocadinho melhor. A pija estava a ficar toda seca, parou de chover e estava já um solinho bom. E os ganchos que vieram atrás de nós, que já tinham secado aquilo tudo, estava maravilhoso. Nós fizemos metade da descida atrás do placecar e estava muito bom. De repente parámos e começou a chover. E diz que cá em cima onde a gente está neste parque choveu granizo. De maneiras que depois a subida voltou a ser uma caca porque estava tudo muito molhado ainda. Conseguimos todos melhorar bastante os tempos. Eu agora estou com o nono tempo, acho eu, ou décimo, não sei. Mas pronto, baixei bastante. Baixei de um 3.27 de primeira subida para um 3.12 agora na segunda. Há pessoal a fazer 3.2. Muito bom. Estamos ali a 9 segundos e tal dos primeiros. Mas é bom, estamos bem. Isto é só a treinar, só a brincar. Portanto, é isto a mim. O que me compete agora é rolar com o carro, me habituar ao carro e a rampas, que é uma cena totalmente inovadora. E com chuva, vinha para mais. O apoio fantástico, a malta está à loucura. Tudo ao rubro pela rampa acima. Muitas fogueirinhas, muitas coisas de alta acampar. Vamos agora fazer a primeira a valer. Pode ser que este solinho que veio agora se aguente e dê para secar a pista. Música Vou só contar um bocadinho de como é que é a subida aqui da rampa da Falperra, dentro de um picante 3,640 cv. Tínhamos aqui uma pré-egrelha, portanto, alinhávamos aqui o carro e o senhor fazia assim um olhar assustador a dizer que temos de tomar atenção ali ao semáforo. Quando o carro é parado é posto um pequeno taco na roda traseira, portanto, o carro pode descair sem problema. E depois de aparecer o sinal verde, temos cerca de 10 segundos para arrancar. Portanto, tínhamos tempo mais suficiente para a tudo arrancar. A primeira parte era bastante rápida, era bastante a subir. Portanto, estas primeiras duas curvas eram em terceira a fundo. Se bem que eu levantei aqui um bocadinho o pé nesta esquerda, não havia necessidade, mas pronto. Sempre a subir, sempre a subir aqui para a primeira direita, travava-se ligeiramente. Eu mantive sempre terceira, que achei que era a melhor que pudesse a sair aqui desta curva. Eu cá que tinha binário suficiente para ir para ali em cima. Esta zona, como vocês podem ver lá de esquerda, imensa gente a apoiar, sempre tudo aos gritos. Sempre terceira até lá acima. Foi uma ligeira direita e depois entrávamos para a esquerda. Como já era travagemzita, apontávamos à direita e saímos outra vez largo, sempre rápido. Imensa gente a apoiar. Esta zona continua a subir, a subir, a subir, incrível. Aqui fazemos a aproximação ao restaurante, ao hotel. Portanto, esta esquerda, vocês podem ver, imensa gente do lado direito, incrível. É a zona mais lenta e é onde acaba a subida mais acentuada. Temos aqui um pequeno saltinho do lado direito e entramos numa zona mais plana da subida. Em que é feita também aqui com umas encadeadas muito engraçadas. E que depois nos prepara aqui para a chegada a uma variante que existe mais à frente. Aqui uma escanda ainda que era relativamente rápida. E aqui depois, esta direita cega, surge então a variante que fazíamos aqui para o lado esquerdo. E que depois tem aqui um pequeno corretor alto para o lado esquerdo à saída. que era preciso evitar para o carro não saltar. A partir daqui, é muito rápido. É muito rápido. É um bocadinho assustador, às vezes, não se lembrar das curvas. E ir por aqui a fundo, já de terceiras e quartas, a velocidade já acima dos 140 a 150 km por hora. Depois daqui desta direita, há aqui um pequeno saltinho que o carro começa a descer novamente. E aqui de certinho as velocidades bastante rápidas, picando à classe 170. Esta direita agora que vai aparecer é a chamada Curva da Morte. Foi aqui que houve uma espeta fenomenal com o Alfa 187, que fez com que a gente teve parado na grande parte do nosso domínio. Esta zona agora aqui que vamos aproximar uma esquerda que entra aqui é a Curva do Fosso. Que também é tipo uma parabólica, vai fechando cada vez mais a trajetória. Eu andava de segunda, mas depois achei que era melhor meter logo terceira e despachar logo aquilo. Aqui depois temos direita e esquerda a travar ligeiramente, mas sempre tentar manter o maior momento possível. E depois desta direita aqui, vamos então chegar à Curva do Papa, que é a última curva. Travamos para segunda. Apex tardia. Esperar. E tentar para poder ser um chão mais cedo possível. Para passar da linha de meta. Consegui fazer a subida toda com tempo seco. E com estrada seca. Já me estiquei mais um bocadinho, mas tudo dentro dos prantos de segurança aceitos pela ISO standard. Para passar 3, 3 mais, mais. E fizemos 2,55. Ficámos em nono. Com o mesmo tempo do segundo. Com o mesmo segundo do sexto. Portanto, para amanhã há esperanças de entrar ali, se calhar, no top 6. Se a coisa correr bem. Não houve mais percalços de ninguém. Portanto, só houve um pequenino percalço de manhã. E agora apertou-se toda a gente lindamente, pelo menos dentro dos guias. Agora vou descansar um pouco. Nós, se calhar, vemos-nos para o próximo vídeo. Em que a gente vai falar um bocadinho do dia da manhã. E do regresso a casa. E agora vou tomar uma banhoca. Vou almoçar, que são 3 da tarde. Não almocei ainda. Ontem jantei mal e porcamente. Também não se pode chamar aquilo de jantar. Espero que tenham gostado. Continuos a seguir. Agradecer aqui aos nossos condicionadores. Todos têm feito isto possível. Agradecer à Kia. Agradecer à CRM. Fantástica a preparar aqui os carros. Sempre aqui com cuidado excelente com a gente. E até para o próximo vídeo. Não sei quando é que vai sair. Mas quando sejam as notificações. Porque vocês têm toda a campanha de certeza. Está bem? Um grande abraço. E tchau. 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 Tchau.